Bom dia pessoal, quem adivinha onde eu estou? Tô no Parque Olímpico novamente, nós estamos na Paralimpíadas e tem bastante gente aqui. Vim ver a competição de natação, vim sozinha né, porque o Dudu tá no trabalho, então tive que vir sozinha, mas como aqui tá bem cheia a sensação de sozinha né, não vai durar muito tempo. Tá bem legal aqui, o clima tá bem agradável, não tá aquele sol que tava nas Olimpíadas, tá bem agradável, tá um ventinho bem gostoso e vambora, vamos assistir natação. Olha como é linda essa arena, eu sou encantada com ela, ela é muito linda. Gente, temos um brasileiro na Raya 5. Bora Brasil! Tchau! 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 Aplausos Aplausos Vai, vai! Aplausos 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 O que é isso? Valeu Felipe! Vámonos Brasil! Olha que legal esse espaço aqui. Nas Olimpíadas eu não cheguei a vir aqui, e aqui é muito bom, muito bacana. Gente, estamos aqui, aqui eu acho que é a praça de alimentação, tem uns lugares pra comer, beber, é muito bacana aqui. Eu não tinha vindo nas Olimpíadas porque estava muito cheio. Hoje aqui tá tranquilo, tem como andar tranquilamente, não tá tão cheio assim. Vem de um sorvete, um sanduíche, é tudo um olho da cara. Isso aqui é muito legal gente, muito bonito. Agora vamos dar uma olhadinha na loja oficial, não vou comprar nada, só vou dar uma olhadinha. Olha que legal gente. Olha que tão bonitinho esses bonequinhos. Coisa linda. E olha esses aqui, que coisa linda gente. Tem uns copinhos aqui, tem uns bonequinhos, coisa mais linda. Olha que camisa linda. Muito bonito. Aqui é a loja oficial das Olimpíadas, fica dentro do Parque Olímpico. Olha que lindo. Olha que lindo. Ai como é fofo. Como é lindo gente. Tão bonitinho. 150. 150 reais um bonequinho desses. A gente só vê gringo com sacola gente. Só gringo. Principalmente japonês. 100 reais. 100 reais o bonequinho. Prefiro esse aqui. Eu acho tão bonitinho esse. Se não fosse tão caro eu levava um. Ficava próximo. Temos Lego do mascote. Que bonitinho gente. Gente achei coisa aqui de 15 reais. Uns copinhos. Muito bonitinho. Diversidade. Pela quantidade de pessoas deve ser as coisas mais baratas. Ai chaveirinho. Vamos escolher? Vamos lá. Vamos lá. Chaveirinho. Tô cansado. Tô cansado. Apesar daqui a gente tem uma pejora assim. Mãe. Ai esse é meu preferido gente. Ele é muito bonitinho. Ai que coisa gostosa. Deve ser maravilhoso dormir com ele. Tá 150 reais. Deixou de ser lindo. É horrível agora. Hahaha. Muito feio. Olha que bonitinho. Tem até mochilinha pra criança. Coisa linda. Olha que bonitinho. Olha que lindo. Ai que linda essa. Gostei dessa. Eu adoro. Linda, linda, linda. Adorei esse estilo. Os panéis dos países. Ficou legal? Hahaha. Eu adorei. Ficou legal né? Ah. Esse é muito maneiro. Ah. Eu adorei esse. Uau. Olha gente. Ficou linda né? Gostei. Hahaha. Gostei desse. Vou levar pra sair assim na rua. O que vocês acham? Ficou legal né? Gostei. 80 reais esse bonézinho. 80 reais. Desse mascote que eu não sei o nome. Mas tá 80 reais o boné. Vem cá. Acho que eu não vou levar boné. Não vou levar nada não. Acho que eu tô pensando em levar esse cara. O que vocês acham? Tô pensando em levar esse carro. O boné tá muito barato né? Acho que eu vou levar o carro. Tem pessoas realmente interessadas. Olha. Achei uma maquete do Parque Olímpico. Se eu tivesse visto isso nos primeiros dias eu teria me localizado melhor. Que legal gente. Sensacional. 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 Na verdade aqui é a... Aqui é... É a Prat né? Ela começa aqui. Ouuu. Que legal. Saí da loja. Não comprei absolutamente nada. Mas como já esperava né? Porque é tudo um olho da cara gente. É muito caro. A gente só vê só gringo com bolsas na mão. Agora eu vou pra casa. Vou comer. Porque eu estou com fome. Agora já é de tarde já. E é isso gente. É isso. Mais uma maratona né? Agora na verdade é uma maratona paralímpica. Vamos de exposição porque está apenas começando. Temos muita maratona pela frente. O clima daqui é muito bom. Eu adoro... Eu adoro vim aqui. É incrível a superação desses atletas. Eu fico... Eu estou muito emocionada de ver. E... De poder assistir né? Um espetáculo desses. Porque é incrível a superação. É incrível a superação. Eles não usam da dor. Para transformar em mais dor né? Eles... Utilizam né? A superação. Para seguir em frente né? Eles... Eles simplesmente seguem em frente. Então... É incrível. É incrível. É uma lição de cidadania mesmo. É uma lição de cidadania. Incrível. Oi pessoal. Voltei agora. Meu dia foi maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau. Tchau.